Sarney tem que responder as acusações contra seus ministros, Saulo Ramos e Aníbal Teixeira. Sarney vai ter que explicar por que Aníbal Teixeira, depois de tanto tempo, continua solto. Sarney também tem que responder aos 20 quilos de documentos que Collor entregou ao Ministério da Justiça, provando corrupção no governo dele. Sarney tem que responder ao povo brasileiro sobre o seu envolvimento nas negociatas denunciadas pelos jornais, que resultaram na candidatura Silvio Santos, esta brincadeira de programa de auditório. Sarney não vai exercitar um direito de resposta. Sarney tem um dever de resposta. Essa culpa é do atual presidente da República, corrupto e incompetente. Sabe, Deus, a amargura com que estou aqui. O Brasil é testemunha da brutalidade, da violência, da desumanidade e do desatino com que estou sendo agredido por um candidato profundamente transtornado. Isto degrada a democracia, porque só insulta quem não tem argumento nem fato. Tenho de preservar a dignidade de minha alta investidura, que está sendo atingida por quem não tem respeito pelo cargo, embora deseje ocupá-lo. Sou vítima da violência, do vandalismo verbal, do terrorismo moral. E eu pergunto, o que não faria no poder quem não respeita simples candidato à presidência da República? Não se pode fazer das eleições uma tribuna de palavrões e de bravadas. Requeria ao tribunal o direito de resposta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, considerando que a fala do Sr. Collor é ofensiva à honra do requerente, podendo configurar difamação e, eventualmente, calúnia, reconheceu o meu direito. O Sr. Collor cometeu os crimes previstos nos artigos 324, 325 e 326 do Código Eleitoral. Assim, determinei processá-lo e a justiça, ele vai prestar contas. Não sou, nem tenho candidato à presidência da República. Eu sou o presidente da República. E não sou tutor ou responsável por atitude de ninguém. Tenho amigos e colaboradores com todos os candidatos. É meu dever concluir a transição democrática. Eu garanti no meu governo a maior liberdade que viveu o nosso país. A todos eu tenho tratado com grandeza e respeito e humildade. Não ameacei, não discriminei e não persegui ninguém. Nada me afastará dessa merda. Nós vamos para as eleições, dar posse ao eleito, continuarei com o meu equilíbrio, que é garantia da paz pública e dos direitos constitucionais. Não perderei a serenidade. A presidência da República não pode ser ocupada ou quem não tenha a luz. Com aquele que a gente queria para o Brasil governar. Agora o povo está contente. Já temos em quem custar. É o 26, é o 26. Com o Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e o Brasil ganhou 26. Bem, hoje eu vou entrar na sua casa chamando você de minhas colegas e meus colegas de trabalho. Porque vocês vão ser as minhas colegas e os meus colegas de trabalho. Vamos trabalhar juntos para governar este país. Você sabe o que é reforma social? Você sabe o que é justiça social? Eu também não sabia. Mas reforma e justiça sociais é o que eu pretendo fazer. Eu pretendo imediatamente fazer com que melhore a alimentação do nosso povo, melhore as condições de saúde do nosso povo, melhore as condições de habitação do nosso povo, melhore as condições de educação do nosso povo. Eu pretendo imediatamente atacar a inflação, diminuir a inflação e eu pretendo imediatamente aumentar o salário mínimo. Estas são as minhas pretensões. É possível fazer? É. É possível governar o Brasil? É. É possível governar qualquer país do mundo, desde que o dirigente tenha sensatez, tenha honestidade e faça justiça. E isso eu garanto que vou fazer. As causas de vocês serão as minhas causas. Mas eu preciso do auxílio de vocês. Já que vamos trabalhar juntos durante o meu governo, preciso da ajuda de vocês agora no dia da eleição. Porque o meu nome não vai constar na cédula. Não vai. Vocês para votar no Silvio Santos devem marcar no meio da cédula Correia. Aonde está 26 Correia? É Silvio Santos. Marquem o 26. Estarão votando no Silvio Santos? E fiquem certos, não se arrependerão. Silvio Santos já chegou, e é o que você fez. Silvio Santos já chegou, e o Brasil ganhou. 26! Eu serei Collor, e todos devem ser Collor. Eu vou votar no Collor, porque depois dessa sujeira do Silvio Santos e do Starney, e o meu voto é do Collor. O povo está de bem com Collor. Você está vendo essa cédula aqui? Você vai receber ela no dia 15. Aí você faz assim, você vai reforçar bem a dobrinha, que você vai receber ela bem dobradinha. Aí você vai abrir a cédula, e vai botar um X na primeira dobrinha de baixo para cima. Filho, você botou no Collor. Perfil do presidente ideal. O Brasil precisa de um presidente que seja tão novo quanto o país que ele pretende construir. Um presidente com ideias modernas, capaz de colocar o Brasil entre as nações mais desenvolvidas do mundo. Um presidente que tenha uma prioridade. Dar um fim na pobreza e na miséria. Um presidente que cuide da saúde, da educação, dos transportes e da habitação para todos. Um presidente que já tenha provado sua capacidade de desbancar as mordomias, os marajás e a corrupção. O perfil do presidente ideal é o de um homem que tenha coragem para enfrentar os problemas brasileiros. De frente. Collor, presidente. Número 20. Vamos grande a nossa sede Do tamanho de um país Juntos chegaremos no Brasil brasileiro Aonde a gente possa ser feliz Juntos chegaremos a zero Brasil Com aف hopeless Juntos chegaremos a zero Brasil Juntos chegaremos a zero Brasil Com a fcussion Juntos chegaremos a zero país Juntos. 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 Parece que campanha eleitoral é assim mesmo. Vira e mexe e vê um candidato e monta uma campanha metendo o pau nos concorrentes. Parece que alguns candidatos esperam ganhar, dizendo que os outros não prestam. É a forma canalha de se fazer política. Se os amigos têm defeito, nós tira. Se os inimigos não têm, nós põe. E o resultado é isso. É tudo isso que você está vendo. Os candidatos sérios neste jogo acabam sofrendo. E tudo isso é feito para confundir os eleitores na tentativa de manter as mesmas elites que se enriquecem às custas da pobreza do povo. E quem denuncia isto é atacado por todos os lados. Mas apesar de todas as dificuldades, esta campanha está sendo simplesmente maravilhosa. Levada pelo seu entusiasmo e pelo entusiasmo de milhões de companheiros. Nós já estamos próximos das urnas. E estamos certos da grande virada e posso dizer. Valeu a pena. Está valendo todos os sacrifícios. Valendo a pena ouvir calúnias, mentiras dos que não admitem a volta do povo ao poder. Dos que não param de mamar nas tetas do governo. Dos políticos, dos tecnocratas e de determinado tipo de empresários. Valeu a pena sim. Passar uma campanha inteira procurando discutir com o povo o nosso projeto da modernização do Brasil. Afirmando que a única fórmula possível de um Brasil feliz é a de tornar todos os brasileiros mais felizes. Está quase na hora, minha gente. Precisamos ganhar esta eleição. E vamos deixar bem claro. Nós vamos mudar radicalmente tudo isso. Porque juntos chegaremos lá. Um, dois, três, e lá vamos. Dois patinhos na lagoa, pote a Fipe 22. Você viu quanta confusão. Esse final de campanha parece ser a marca do Brasil de hoje. Totalmente confuso. E é nesse instante que nós vamos ter que apelar para a intuição. Para ser guiado por um sexto sentido. Porque a onda de desinformação, de mentiras, de calúnia, de difamação é tanta. Que só a intuição pode guiar o povo brasileiro. E a você que eu estou falando. Mulher. Porque você é guiada pela intuição. Chegou a hora da conversa olho no olho. Porque é pelos olhos que a gente pode se manifestar. E eu quero dizer a você. Que por favor. Olhe no olho de todos os candidatos. Principalmente daqueles que me acusaram. Daqueles que tentaram confundir a sua opinião. E olhe nos meus olhos. A conclusão é sua. E se você acredita naquilo que eu estou transmitindo a você. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu apoio. Porque você tem um grande poder de influência na sua família. Com seus filhos. Com seu marido. Você tem um grande poder de influência no Brasil. Acredite na sua força. Eu sei que você acredita no que eu estou dizendo a você. E através da sua intuição. E da sua sensibilidade. Nos ajude. A mudar essas estruturas corruptas que estão aí. Tentando enganar o povo. Eu conto com seu apoio. Porque eu tenho uma certeza. De que juntos. Chegaremos lá. Atenção Minas Gerais. Nesta quinta-feira dia 9. E a FIFI leva o seu programa de governo para Ouro Preto. Um encontro de fé e esperança na Praça Tiradentes. Vamos juntos. Na vitória com a FIFI. Esta é a cédula eleitoral. Conte comigo de baixo para cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Marque aqui. Vote 14. Vote Afonso Camargo. A minha proposta de fazer do Valecresce um benefício a ser implantado em todo o país. Além de atacar na base a questão da saúde e da subnutrição infantil. Vai alterar em muito as relações da mulher com o mercado de trabalho. A economia informal do trabalho doméstico somou-se nos últimos anos a maior participação feminina na criação da riqueza fora do lar. Com isso, agravaram-se os efeitos da dupla jornada de trabalho e da falta de estrutura social. Tornando os encargos sociais da mulher quase insuportáveis. A multiplicação das creches no Brasil é, portanto, inadiável. E o governo e a iniciativa privada têm nela um papel fundamental a desempenhar. Sofrendo ainda discriminações de ordem salarial e nas posições ocupadas, o trabalho da mulher, mais que qualquer outro, exige soluções imediatas. E a sociedade não tem sido eficiente nessas soluções. A violência nas cidades atinge principalmente a mulher. O assalto, o estupro, o transporte ruim, a má assistência à saúde, são agressões sociais em que a mulher é a maior das vítimas. A miséria, essa é uma violência que não discrimina. Ela atinge a todos, sem distinção de sexo ou de idade. No limiar do século XXI, A sociedade brasileira não pode mais contemporizar com a miséria e as discriminações. A transformação do Brasil em um país solidário entre seus habitantes é uma tarefa de governo que depende profundamente da consciência nacional. A mulher brasileira não pode ser vista como integrante de um auditório gigantesco em que o seu papel é no coro do conformismo ou do aplauso sem sentido. E nem ela pode assumir esse papel. A consciência de que o Brasil precisa mudar e que a escolha dos governantes é coisa séria tem que ser de todos. Dizem que rir fora de hora engasga. E por tudo que sei sobre a realidade em que vive o povo brasileiro, esta não é hora de soltar gargalhadas para um futuro que sequer está sorrindo. As soluções de nossos problemas estão na capacidade de cada um de pensar e de agir. Não podemos fazer do futuro de nossos filhos uma brincadeira. Os brasileiros não podem continuar entre o pé e o pisado. Não é de hoje que o lobo procura a pele do cordeiro e que ele mostra a todo momento os seus dentes. Dentes que servem, antes de tudo, para morder e machucar mesmo que seja o futuro de um país. O que os nossos filhos precisam, na realidade, é de creche, de escola e de comida. Nossas mulheres, de consideração e de justiça. E nosso povo, o que precisa, é de um presidente sério e responsável. Afonso Camargo. 14 letras que garantem. Vote 14. O PTB de Afonso Camargo é o seu vale-transporte de todos os dias. É o PTB de Afonso Camargo que vai lhe garantir, trabalhador brasileiro, o vale-almoço obrigatório. Para que não lhe seja mais negado o sagrado direito ao alimento. É o PTB de Afonso Camargo quem vai garantir para você, trabalhadora brasileira, o vale-cresce obrigatório. Para que você trabalhe tranquila, certa de que seus filhos terão garantidas. A educação, a comida, a assistência médica. O curso da história se encontra mais uma vez. O PTB de Getúlio é o PTB de Afonso, por uma vida mais digna para todos. Afonso Camargo, o presidente do trabalhador. Afonso Camargo. 14 letras que garantem. Vote 14. Mais uma vez, a lembrança dos bons tempos da infância em Três Pontas. Jogar bola, nadar no rio. Eles se lembram bem de Aureliano. Do amigo Aureliano que eles, carinhosamente, chamavam por um apelido. O nome dele é Antônio Aureliano, cheio de Mendonça. Mas nós, todo mundo chamava ele de Toninho. O pai dele era o Zalieira, né? Zalieira de Mendonça. Então a gente chamava ele Toninho, Toninho de Zalieira. Era líder. Ele tinha o fenômeno de liderança desde, desde, desde novo era líder, né? Líder intelectual, líder com capacidade física, força. Ele era, ele foi o líder desde novo, desde pequeno. Ele é um homem, tanto faz na política, como fora de política, ele é um homem só, né? Aí tem uma ideia assim, ah, ele tá fazendo tudo essas coisas porque é política, mas não é. Porque o homem pode ser mesmo, sabe? O homem é bom mesmo. Desses todos os candidatos que estão aí, o melhor que eu acho é ele. Eu acho que Aureliano Chaves é o homem de que o Brasil precisa no momento, né? Pela sua competência, pela sua honestidade, pela sua integridade, dignidade, pelo seu espírito cristão. Eu acho que é o homem que representa realmente a esperança e a solução pro Brasil. Homem coerente é um homem que sempre defendeu o seu ponto de vista e um homem que não se vendeu a essas tramóias políticas que existem no Brasil no momento. Por isso eu acredito que o brasileiro deveria pensar um pouquinho mais, analisar as promessas que estão sendo feitas. Não é um homem de promessa, mas sim um homem de realizações. A hora da decisão. Soletrar. Todo mundo sabe. Na hora de votar. Soletre. Ao. Re. Li. An. No. Chá. Vez. Este é o X da questão. Aureliano 25. O voto de confiança. Hoje então, quem fala de Aureliano Chaves não são seus elitores. Não são os que conhecem o político, o administrador. Hoje quem fala de Aureliano são as pessoas que o conhecem de perto, de pertinho. E há muito tempo. Pessoas que por conhecerem Aureliano na intimidade, têm consciência de que o Aureliano político é exatamente o mesmo homem. Com as mesmas reações. O mesmo comportamento. Aqui na fazenda você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha com ele aqui. Todos eles têm a sua casinha direitinha, com luz, com instalação sanitária dentro de casa. Eles têm leite para os filhos. Eles são calçados. Eles estão arrumados. Quer dizer, as coisas se começam aqui dentro, como o papai falou. Eu não quero melhorar com o pessoal que trabalha comigo não melhorando. Quer dizer, aqui melhora todo mundo. Melhora o papai e melhora todo mundo que está com ele. Então acho que já começa aqui em casa a maneira dele ser. A maneira dele mostrar. Eu tenho certeza que se ele puder, ele gostaria de fazer o que ele fez aqui nesse Brasil todo. Em relação ao povo, ele está se sentindo muito bem. Porque ele tem encontrado uma receptividade enorme. As pessoas gostam profundamente do Aureliano Chaves. Gostam muito mesmo. E estavam com saudade de Aureliano Chaves. Em todos os momentos da vida pública dele, que eu tive a oportunidade de conversar com ele, de dialogar com ele, ele sempre levou em consideração o Brasil, entendeu? O que ele estava fazendo, o que ele poderia fazer para o bem do país, entendeu? Em detrimento de uma série de coisas. Sinto orgulho porque eu acho que ele tem muito valor. Ele começou a vida, assim, lutando. Lutando por um ideal, porque é um engenheiro competente. Fez um curso brilhante. E tudo o que ele conseguiu foi com muito sacrifício. Muito. Mas a vista agora, né? Só quem acompanha os jornais vê, né? Para chegar aqui como candidato, quanta coisa. Não é? Não o criei para ser presidente da república, sabe? Sempre para ser um bom cidadão, um homem, uma pessoa que sabe conviver com todos. Agora, presidência da república, designio de Deus. Agora, se ele for um bom presidente, e como é um bom filho, o Brasil só tem lugar. É um homem assim, digno, bom, decente, e que além de tudo já provou sua extrema competência. É um homem assim que você tem chance, agora, de eleger presidente. Você ouviu, se ele for tão bom presidente, quanto é bom filho, o Brasil só tem a lucrar. Com toda sinceridade, é preciso dizer mais alguma coisa? A palavra da moda é corrupção, causadora de todos os males. Mas ela não é causa, é consequência de um modelo político-administrativo do tempo do Brasil colônia. Nunca foi diferente, mas pode vir a ser. Depende só do senhor. Meu nome é Enéas. Levar essa bandeira significa votar em Ronaldo Caiado. Essa é a tua bandeira. Leva, leva ela para o canal. Leva, leva ela para o canal, presta a gente brasileira, novamente olhar para o alto. Leva, leva ela para o alto. Leva, leva ela para o alto. Aqui, aqui não tem a cor vermelha, aqui sim, eles todos estão no teclado, tem a gata e a coragem do povo que quer se lá no país acerto. Eu não aceito o meu falando, no primeiro turno e nem no segundo turno, aqueles politiquês e aqueles gatos gordos de Brasília que sempre levam esse país para a crise da coragem do Brasil. Eu não fui criado na barra da saia não, companheira, eu fui criado fazendo uma fechada no Serrano de Goiás, gostando nunca, não gostando nunca, pô, pô. A bandeira da igualdade, carrega o braço forte, uma matria verdadeira, seja sul ou seja nóis, mas em que a gente partiu da juventude, se vestiu de carga e de vontade, e mudar os rumos deste país. Ronaldo Caiado em Goiás, dia 8, Santa Terezinha, Goianésia, Cidade de Goiás, Anicuns, Catalão, dia 10, Jussara, Inhumas e Grande Comício na Praça Cívica de Goiânia, Ronaldo Caiado em Goiás. Você sabe votar? É assim, de baixo pra cima. Pule o primeiro quadradinho e vote no segundo quadradinho. Povo brasileiro, esta é a tua hora, esta é a tua vez. Eleito presidente, o meu primeiro ato será fazer com que este país rompa o sistema de dominação internacional e se torne um país livre e soberano. Meus irmãos, venham para o PMN. Aqui tem liberdade, aqui tem sinceridade, aqui tem honestidade, aqui tem coragem, aqui tem patriotismo, aqui não tem envolvimento. Aqui tem o melhor candidato desta eleição, aqui tem Celso Brante. Muita gente se queixa de que depois de esperar durante 29 anos pela eleição direta para presidente da república, o povo brasileiro não tem em quem votar porque não há uma proposta objetiva e séria para a solução dos problemas do Brasil. Quem assim diz não deve ter acompanhado os nossos programas. Porque na realidade, nós estamos apresentando ao povo brasileiro a mais importante proposta política já realizada neste país. Um projeto mais sério, mais amplo, um projeto que fará com que o Brasil deixe apenas de ser um país de expressão continental para ser um país fundamental no processo político mundial. Participe da mobilização nacional. Contribua na conta número 4090330, Banco do Brasil. Dia 6, segunda-feira, Celso Brante estará na carreata pela Grande São Paulo, às 14 horas. 18 horas na Câmara Municipal. Tomará posse na cadeira número 1 da Academia Brasileira de Ciência Política. Dia 7, estará Celso Brante, da Grande Concentração em Ribeirão Preto. Povo brasileiro, esta é a tua hora, esta é a tua vez. Empossado na presidência, o meu primeiro ato será romper com o sistema de dominação internacional e fazer do Brasil um país verdadeiramente soberano. No dia 15 de novembro, faça uma cruz no 33. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, eu já comecei a receber presentes nesta campanha eleitoral. Meu irmão chegou em casa e disse que a agência de propaganda que trabalha para as nossas empresas me deu o primeiro presente desta campanha. E vocês vão ver o presente que eu ganhei. Chegou aquele que a gente queria Para o Brasil governar Agora o povo está contente Já temos em quem gostar É o 26, é o 26 O Silvio Santos chegou a nossa vez Silvio Santos já chegou E é o 26 Silvio Santos já chegou E é o 26 Silvio Santos já chegou E o Brasil ganhou 26 Gostaram, mas é muito importante esta música Eu considero que foi um ótimo presente na hora certa Porque a maior dificuldade minha É que o meu nome não aparece na cédula Vocês que desejam votar em mim Não vão encontrar o nome de Silvio Santos na cédula Aqui está a cédula Vocês estão vendo? Os nomes de todos os candidatos Agora, quem pretende votar no Silvio Santos Quem confia no Silvio Santos Quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos Deve marcar um X No 26 Então, 26 Correia Só que não é Correia É 26 Silvio Santos Porque 26 é o Silvio Santos E podem acreditar O Silvio Santos vai lutar por vocês O Silvio Santos vai Defender os interesses do povo O Silvio Santos vai lutar pelo desenvolvimento do Brasil Quem confia em mim Quem acredita em mim Deve votar no 26 Marquem o 26 É o 26 É o 26 O Silvio Santos chegou a nossa vez Silvio Santos já chegou E é o 26 Silvio Santos já chegou E é o 26 Silvio Santos já chegou E é o 26 E o Brasil ganhou E é o 26 E a esperança de um Brasil livre Fortalece minha luta Agora é a vez do povo Um programa da frente Brasil popular na sua Aqui você vê o que não vê nas outras TVs Veja o que Lula falou sobre democracia e socialismo no grande comício de São Bernardo do Campo Não adianta Não adianta ficar metendo o pau no socialismo alemão ou no socialismo chinês Em primeiro lugar porque nós nem somos alemão e nem somos chinês Nós somos brasileiros E nós queremos construir o socialismo é brasileiro É o socialismo adaptado a nossa cultura Adaptado a nossa forma de organização Não adianta dizer que em 70 anos o socialismo provou que não é bom Porque se é verdade que em 70 anos o socialismo não deu certo como deveria dar A verdade é que no Brasil o capitalismo deu menos certo do que deveria dar A verdade é que aqui o capitalismo gera muito mais miséria do que gera qualquer socialismo que eles criticam Porque pra eles é fácil falar bem das greves da Polônia Porque tá longe, mas falam mal das nossas Pra eles é fácil falar bonito do Valença chegar ao governo Mas falar mal da possibilidade do Lula chegar ao governo Pra eles é bonito falar da greve na União Soviética Mas não falam das greves aqui no Brasil A nossa classe dominante é hipócrita A nossa classe dominante não chegou ainda na Revolução Francesa que foi feita há 200 anos atrás Na hora de ganhar dinheiro eles são modernos E ganham dinheiro como empresário do século XXI Na hora de pagar salário eles pagam como empresário do século passado Vote no primeiro Com Lula o povo vai para o segundo turno João Amazonas João Amazonas, ex-deputado federal constituinte de 1946 Presidente do Partido Comunista do Brasil Neste final da campanha eleitoral Dirijo-me aos trabalhadores da cidade do campo Aos estudantes A intelectualidade democrática As mulheres A juventude Aos democratas em geral E muito particularmente aos comunistas Para conclamar a votação maciça em Luiz Inácio Lula da Silva Ele representa a Frente Brasil Popular Que une a esquerda e agrupa amplas massas do povo É o único candidato em condições de enfrentar e derrotar as elites dirigentes que tantos males causaram a nossa pátria Não se deixe enganar A união em torno de Lula é necessária já no primeiro turno A vitória no segundo turno depende da nossa união agora no primeiro turno Dividir as forças do povo é fazer o jogo dos poderosos O PCdoB está certo que todos aqueles que se interessam pelo destino do país Não vacilarão Em 15 de novembro estarão com Lula e Bissol Ao lado das forças progressistas Para dar ao Brasil um governo democrático popular E veja quem também está apoiando Lula Luiz Humberto, deputado estadual PMDB Bahia Estou nessa jornada de luta Porque acredito que só unindo os trabalhadores Unindo as esquerdas Nós seremos capazes de mudar profundamente essa realidade Tão cruel e dura para a maioria do nosso povo Rede Povo apresenta a competência de Maluf Esse poço jorrando água em Piratininga, interior de São Paulo É o resultado da Pauli Petro A empresa de petróleo que Maluf inventou quando era governador biônico de São Paulo Apesar da advertência da Petrobras De que não havia petróleo no subsolo de São Paulo Maluf insistiu nessa aventura irresponsável Perfurou 21 poços Não achou uma só gota de petróleo E deu um prejuízo de 500 milhões de dólares ao povo de São Paulo Isso é competência? Em 1979 Os metalúrgicos de São Paulo entraram em greve Sabe como a polícia de Maluf agiu? Na fábrica Silvânia Santos Dia foi assassinado pela polícia do Maluf Maluf que hoje está de cara nova Mas para continuar matando o operário Isso é competência Para sufocar a liberdade Para matar a democracia Comícios de Lula Terça-feira, Belém, 11 horas Maceió, 5 da tarde Recife, 7 da noite Você acabou de assistir mais um programa da Frente Brasil Popular Nós criamos os dois turnos exatamente para esse primeiro turno ter a polêmica Como a esquerda tem várias facções, várias definições, várias concepções A direita também tem suas frações, suas concepções e suas definições E esse pluralismo é muito importante para o aprendizado democrático Para essa aventura democrática que nós estamos iniciando no Brasil Os dois turnos viabilizam isso Esse pluralismo O segundo turno nós vamos discutir a unidade E aí eu não tenho dúvida, a esquerda estará unida No momento em que o oportunismo eleitoral da nossa direita, da nossa elite dominante Apresenta uma candidatura que vem desarrumar todo o processo sucessório É importante a gente lembrar a necessidade de um voto de seriedade De um voto de consciência De um voto de quem tem posicionamento político De quem apresenta alternativas De quem aponta caminhos para soluções do problema brasileiro O processo sucessório é político Não é popularesco Não é da mera popularidade Não é da demagogia nem do oportunismo É de uma decisão da consciência de cada um dos cidadãos Vamos analisar isso Porque nós temos que acabar com o voto útil E nós temos que acabar com a demagogia e o oportunismo eleitoral Vamos votar tentando encontrar soluções para os nossos problemas O problema é de você, o problema é de todos nós brasileiros no nosso cotidiano Vamos votar com consciência Vote PCB Quarta Freire, 15 de novembro Vote nele Eu tenho conversado com as pessoas E em todos os níveis eu tenho encontrado pessoas Que se comunicam e que encontram em Roberto Freire Um representante das suas ideias Eu vou votar no Roberto Freire Porque acho que ele é o melhor candidato de esquerda que nós temos Nos programas de televisão Ele tem apresentado soluções interessantíssimas Para os principais problemas do nosso país Eu sou como todos os brasileiros Uma decepcionada com os políticos que até agora administraram o nosso país Meu voto é para Roberto Freire e Sérgio Arouca A votação do Freire será surpreendente Vai ser uma coisa surpreendente agora O número de pessoas que vão votar para o Roberto Vai ser muito mais do que a gente imagina Atenção Brasília Terça-feira dia 7, comiço às 6h30 no Grand Circular ao lado da rodoviária Quinta dia 9 no Rio Comiço na Cinelândia às 5h da tarde Vai Freire que vem A presidente Vai Freire que vem Vai Freire que vem Brizola em Recife Nesta terça-feira Dia 7, comiço às 8h da noite Grande comiço Atenção povo pernambucano Vai apertar a mão Desilberto Gil, Fernando Lira e Brizola O candidato Atenção Drago and Rap Vão capital abenço vilão ree Me dê um sinal, me ajude.